Tem muita qualidade Deus promete o que vai fazer Para o próximo jogo de encorte Tá certo, obrigado ao Pedro aí Que agora chegou a 16 gols E igualou a marca do Gabigol Os dois com 16 gols E agora a gente vai só falar Que a gente vai ser considerado Que a gente vai ser considerado Que a gente vai explicar Que a gente vai ser considerado Que a gente vai ser considerado E aí O prefeito mais É bom E o botão É bom Não tem problema Não tem problema Então A gente vai virar A gente vai pensar Que a gente vai ficar Olá, boa noite meus amigos e amigas, desculpa um pouco o atraso aqui, estava ligando aqui as nossas plataformas, iniciando mais uma das nossas lives, hoje é live de número 84 no ano de 2020, dia 13 de outubro, por volta de 19 horas e 5 minutos aqui em Manaus, falando pelo Instagram, página do Facebook, Major Fábio Ruz, perfis de Facebook 1, 2, 3 e 4 e posteriormente será também publicada no YouTube e nas outras nossas redes sociais. Então, como todos vocês sabem, estamos em campanha, desde o dia 29 de setembro, oficialmente em campanha, participando de eventos, atividades, reuniões, sempre procurando atender o máximo possível, o nosso apoiador, o nosso eleitor, no nosso comitê, que fica ali na rua Pará, número 553, no Vieira Alves, em frente à churrascaria Búfalo, já aproveito para estender o convite para quem estiver por ali e quiser passar, parar um pouquinho, pegar o material, adesivos, perfurados, santinho, bater o papo, tomar o café, todos estão convidados, sejam bem-vindos. Estou tendo alguma agenda também de atividade de entrevistas, reuniões, principalmente nessas entrevistas, eu aproveito também para quem tiver algum contato, algum amigo, amiga que faça parte, trabalhe em algum portal, algum meio de comunicação, jornalista, etc., eu estou disponível para atender entrevistas, no formato que for, formato debate, ao vivo, eu posso dizer assim que eu não tenho preocupação nenhuma, receio nenhum de conversar, de mostrar o meu trabalho, e uma das melhores maneiras de fazer isso é através das entrevistas. Então, eu estou à disposição. Tem as minhas redes sociais, é só me mandar uma mensagem e a gente vai ajeitando isso. Estou com o tórax que subiu aqui, meu cachorro. A churrada pulou aqui. A live é legal por isso, sem ter os imprevistos. Bom, hoje, ainda voltando na questão das entrevistas, eu participei da programação do Mascate News, né, um jornal virtual no YouTube, no Facebook, foi muito bacana ali, podemos conversar, uma entrevista rápida de cinco minutos, na qual a gente mostrou algumas ideias, propostas, posicionamentos. Está publicada nas redes sociais também. Quem viu gostou? Espero que quem esteja me assistindo agora também goste. Aqui na nossa live podem deixar seus comentários, perguntas, para a gente procurar o máximo possível ampliar aqui, né, a nossa capacidade de conversa. Tivemos a queda de um Facebook aqui, infelizmente, caímos numa plataforma de Facebook. A conexão, às vezes, na internet oscila. É uma pena, mas tudo bem, a gente prossegue aqui, depois eu publico a live lá no Facebook. Vamos ver aqui. Botei também aqui na pauta das conversas de hoje alguma coisa sobre propostas, né, ideias. Hoje mesmo, nessa live, eu falei algumas ideias que eu tenho nas questões de educação, engenharia. Estou divulgando, estou publicando alguma, alguma, uma artezinha com algumas propostas também, né. Eu gosto de ouvir também ideias e propostas que vocês têm, mesmo que não seja na minha área. Eu entendo que a população, ela tem demandas infinitas em todas as áreas, né. Saúde, educação, segurança, assistência social, emprego, diversas áreas. Nem todas as áreas eu domino. Por questões de formação profissional, como vocês sabem, eu sou militar, sou engenheiro, sou professor. Tenho uma formação na área de engenharia, né. Mas com uma formação mais, digamos assim, completa. Então, eu não tenho como, às vezes, dominar algumas outras áreas. A gente tem que ter humildade para reconhecer isso. Principalmente quando entra a área de saúde, né. Algumas áreas, assim, mais específicas. Mas eu gosto de ouvir vocês. Gosto de ouvir. Gosto de saber que existe um problema ali naquele determinado serviço ou setor. ou uma demanda social. Eu acho interessante isso. Então, por mais que não seja a minha área de atuação como plataforma... Veja bem, é uma diferença bem grande entre plataforma de campanha, plataforma eleitoral, que é onde eu procuro estabelecer esse link com o meu eleitor, do que atuação legislativa após eleito. Atuação como parlamentar. O parlamentar tem que defender, tem que defender a população, o povo, representar a população em todas as esferas. Até porque, nos projetos de lei, todos os parlamentares vão votar. Todos os parlamentares têm que conhecer aquela lei, aquele orçamento, aquela requisição, aquela consultoria pública, ou aquela atividade que a prefeitura esteja exercendo, que é objeto de fiscalização da Câmara Municipal. Então, não existe aquela desculpa do parlamentar falar, não, isso aqui é uma área da educação, aqui eu não voto negativo. Mas, o que eu estou dizendo para vocês agora é esse momento de campanha, é um momento eleitoral, é um momento de propostas. O candidato que chega aqui... Hoje eu vi um absurdo nas redes sociais, até vou falar isso aí, é até assim, dá vontade de rir. Um vídeo de um candidato, não vou falar nome, até porque eu nem lembro o nome do cidadão, um partido que eu nem me lembro também, o cara falando que vai ter um projeto, vai fazer, sei lá o quê, que todo mundo pague 50% a menos nas academias. Pô, maravilhoso, lindo e maravilhoso. Gostaria muito que todo mundo tenha desconto. Bolsa, né? Bolsa Academia, acho que era esse o vídeo dele. Gostaria muito aqui, olha, deu poder... Olha que o cara é candidato a vereador, hein? Nem candidato a prefeito. Eu gostaria muito de poder dar bolsa de tudo para todo mundo. Mas não é assim que funciona. Lembra o que o Ciro Gomes fez na campanha de 2018? Que ele falou de tirar todo mundo do SPC e Serasa? Virou piada. Pô, falar que vai fazer, que vai dar bolsa de tudo é fácil. E aí, de onde vai vir esse dinheiro? Quem vai pagar essa conta? É a prefeitura? É a Câmara? É o seu bolso? É o bolso do candidato? Então, não vamos ser... Não vamos ser ingênuos, né? De achar que esse tipo de proposta é assim que vai funcionar. Bolsa de 50% uma academia para todo mundo. Não é assim, pô. Tem que ter pé no chão, tem que ser realista. O vereador, ele não vai resolver os problemas no sentido de gestão, de execução. Ele vai fiscalizar a prefeitura, ele vai propor lei. Mas se a lei for absurda, aquele cidadão que eu falei agora, que está se candidatando com uma proposta dessa, ele pode propor a leizinha dele lá? Pode, beleza. Se ele for eleito vereador, vai propor lei. Até mesmo porque eu acho que para propor lei, até mesmo qualquer cidadão pode. Agora tem que confirmar na questão da Câmara Municipal. Mas eu sei que no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados, qualquer cidadão, através de abaixo-assinado, tudo, sei lá o quê, o povo, né? Qualquer... O povo, de maneira geral, pode propor lei. Mas essa lei vai passar por comissão, de constituição e justiça, comissão disso, daquilo, e vão vir que aquela lei é absurda e constitucional. Porque uma lei, para ser aprovada, ela tem que dizer, basicamente, de onde vai sair o dinheiro para pagar aquela... o recurso, o fundo, para pagar aquela... aquela atividade. Então, meu amigo, quem está achando que vai conseguir se eleger com esse discurso vazio e ingênuo, é um candidato desses. Esses candidatos, né? Datmoto. Aqueles caras candidatos vão ficar fazendo pavulagem, firulagem. Não é candidato sério. É isso que eu quero dizer. Não é candidato sério. Candidato sério, fala o que eu falo. Fala a verdade, explica como é que funciona, explica a questão da participação do vereador. Vereador não é o salvador da pátria, o milagreiro, o que vai resolver os problemas da população, do bairro ou da rua. Não é. Não é vereador que faz isso. Vereador que faz isso ou ele está usando da influência dele, fazendo o tráfico de influência, vai lá pedindo, meu amigo, toma lá que dá cá. Ou ele está mentindo. Ou ele está mentindo, enganando o povo, dizendo que é ele que está fazendo. Porque, na verdade, quem está fazendo é a prefeitura. Quem dá iluminação, quem asfalta, quem constrói, quem faz escola, é a prefeitura. Não é vereador nenhum que vai fazer isso. Então, não se iludam, não sejam, não sejam enganados com esse tipo de discurso eleitoral e eleitoreiro. o discurso vazio. Bom, vou ler aqui os comentários de vocês, as mensagens. Quem está online. A Genô Neto está falando aqui, sou muito seu fã, tem meu voto. Muito obrigado, meu amigo, pelo apoio, pela participação. Leoni Moscato está com a gente, sempre participando. Felipe Martins também, sempre participando aqui. que a Eliane Menezes e minha amiga que a Eliane está online aqui com a gente também. Muito obrigado. E Holanda Santos também com a gente. Boa noite, Major. Está chegando o dia. Está chegando o dia, né? Falta aproximadamente 33 ou 32 dias para o dia 15 de novembro. O tempo está passando muito rápido. Uma espécie de contagem regressiva mesmo. Mas tem muito trabalho pela frente. Estamos trabalhando. Estamos trabalhando, trabalhando, que não é fácil não. Então, essas questões de proposta, até perdi o foco do que eu estava falando quando eu lembrei dessa situação do candidato que está prometendo o que não pode... Resumindo, prometendo o que não pode cumprir. Chamado estelionato eleitoral. É o cara prometer o que ele não pode cumprir. Engenheiro Leandro Augusto aqui está com a gente no Instagram. Estamos juntos, meu amigo Ruz. Está chegando o dia da mudança, Selma. A mudança, a mudança começa a toda hora. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós, pode começar a mudança. A partir do momento que a gente começa a estudar, a conhecer a política, conhecer os candidatos, escolher, votar com consciência, votar com inteligência, parar com esse negócio de assistencialismo, populismo, querer votar, querer ganhar alguma coisa, querer vender o voto. é aí que começa a mudança. É aí que começa a mudança. Essa maneira de fazer política velha, tudo isso aí, a partir do momento que o eleitor, eu sei que as pessoas que me assistem são pessoas conscientes, pessoas esclarecidas, mas infelizmente ainda tem muito aí fora. Muito mesmo. Pessoas que ainda vendem voto, ainda querem, para poder votar, tem que me ajudar, tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. Balela, papo furado, isso aí é passado. Mas ainda se faz muito, infelizmente. Aí vai eleger candidato bandido, porque quem faz isso é bandido, quem compra a voto também é bandido, não tem outra denominação, vai eleger bandido e depois vai ficar quatro anos reclamando porque tem um monte de bandido lá eleito que não está trabalhando, não está fiscalizando a prefeitura, não está cumprindo com os deveres do seu mandato. É bem simples, líquido e cristalino. Quer vender o voto? Vai eleger bandido. Quer eleger bandido? Vai passar quatro anos sendo governado, administrado, representado por bandido. Bem simples. Quer eleger bandido? Depois o reclamo. Nós estamos vendo aí, o presidente Bolsonaro sofrendo para governar o Brasil, para poder implantar as mudanças, para poder aprovar os projetos, tudo que ele está fazendo para melhorar o Brasil, porque lá a Brasília, e a Câmara travando, travando, deixando medida provisória vencer cada um carro, vetando o projeto dele, derrubando o veto dele. Por quê? Porque tem um monte de deputado federal, vou chamar assim, desalinhado ou desconectado com o país. Não nem com o Bolsonaro, é com o país, com o povo. Um monte de deputado federal, e senadores também, porque a Câmara, o Congresso Nacional é do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, senadores e deputados federais. 513 deputados federais, 81 senadores. Três senadores por estado, cada estado representa, três senadores, três vezes 27, 81, e 513 deputados federais dentro da representatividade da população de cada estado do Brasil. Sendo que o mínimo, os estados que menos tem gente, menos tem população, são oito deputados federais, que é o nosso caso aqui no Amazonas e alguns outros estados menos populosos. E o estado que mais tem deputado federal, que tem a maior população, óbvio, São Paulo, é o que tem o máximo do teto constitucional, que são 70 deputados federais. Só um pouquinho de direito constitucional para vocês. Eu sei que a eleição não é de deputado federal, mas para vocês saberem, contextualizarem onde nós estamos hoje na política de Brasília. Bom, vamos lá. Mirelle Braga está com a gente também. Boa noite. Está falando boa noite, meu futuro vereador. Verdade, conheço uns candidatos corruptos que estão fazendo torneio e dando almoço grátis em troca de volta. Volta e meia, eu recebo pedido desse convite. Mas, ó, vai ter uma ação social na minha rua, no meu bairro, na minha quadra. Nós vamos fazer um torneio, nós precisamos disso, daquilo, de rancho, de refrigerante, precisamos de bola, precisamos que você vai lá, participa, entrega a Santinha, entrega a Prêmio e vai ganhar voto. Eu falei, não. Mas, Major? Não. Por quê? Você não tem dinheiro? Tem. Tenho dinheiro, sim. Tenho. Mas, isso é crime eleitoral, isso não pode. Eu sou candidato, a justiça eleitoral não permite, isso é compra de voto, isso aí é ilegal, é crime. Crime? Crime? Não tem outro nome para isso. Eu não cometo crime eleitoral, e ponto. Acabou. Ah, mas você vai perder 300 votos. Perco 300 votos. Ah, mas você vai perder a eleição. Perco a eleição. Não compro, não cometo crime eleitoral. E quem está me assistindo aí, não adianta nem... Eu sei que a maioria que me assiste me conhece, mas quem não conhece, que está chegando agora, não adianta nem me mandar esse tipo de mensagem. Todo dia eu recebo. Eu até parei de fazer isso. Em 2018 eu fazia mais isso. Eu pegava o bate-papo com o cidadão, ou cidadã, iluminada, com o filho de Deus, iluminada, e printava a conversa, tirava o nome, tirava o celular, e mostrava que, é assim que a gente quer mandar o Brasil, é assim que a gente quer... O eleitor, o cara ainda fala que é Bolsonaro ainda. Não, eu sou Bolsonaro, não é Bolsonaro, mas como é que você está fazendo isso aí? Nós estamos justamente brigando, combatendo contra isso. Não, mas é porque se eu quer, aqui é diferente, aqui é meu bairro. Meu amigo, isso é crime eleitoral, não pode, não faço. Não, aí... Aí cada um tem uma reação diferente. Tem gente que cai na real, ah, não é, eu só tenho razão, tudo. Tem gente que fica puto, ah, vai perder meus votos, não voto mais em você. Paciência, vai lá. Está cheio de candidatos. Olha, para quem está me assistindo, está me ouvindo. Para quem não sabe, são 1.400 candidatos a vereador em Manaus. 1.400, 1.400. Com certeza tem uma quantidade grande desses candidatos aí, que estão doidos para comprar voto, doidos para patrocinar futebol, festa, doidos. Está cheio, com certeza. Estava, ainda mais agora que foi o dia das crianças, que teve de evento. Nada contra o evento social, muito boa, gosto muito, acho muito importante. É, assim, sensacional. Agora, não pode misturar as duas coisas, gente. Ah, mas a população... Infelizmente, não pode, não dá. É que nem aquela história, aquela história, não, ele roubou porque estava passando fome. Roubou, 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 roubou. Roubou e lei. Lei, está preso, vai responder para o céu. Roubou, não pode roubar. Se todo mundo acha que pode fazer, porque está precisando, está passando necessidade, aí a gente vai viver uma anarquia. Todo mundo pode tudo e ninguém pode nada. O direito, o meu direito, vem acima do direito dos outros. Aí é roubar, é passar para trás, é trapacear. Isso é, na verdade, o candidato, quando ele faz isso, além de cometer o crime, ele está sendo desonesto, desonesto com a sociedade. Ele está trapaceando, ele está roubando. Ele pode até ter dinheiro, poder econômico, a partir do momento que ele usa o dinheiro dele, o dinheiro particular dele, pessoa física, usa. Lógico que ele não pode usar isso em campanha. Nunca que vai aparecer o gasto de, gasto de comprar não sei o que para a festa tal. Nunca que vai aparecer na prestação de conta dos candidatos. Lógico que não. Se vai aparecer, é gasto particular dele. Quando não é caixa dois, dinheiro do fundo, dinheiro do colchão ou do cofre. Quando ele está gastando esse dinheiro dele assim, ele está trapaceando. Ele está enganando os concorrentes dele, ele está enganando a justiça eleitoral, ele está enganando a sociedade como um todo e está enganando vocês, eleitores. Porque ele vai ganhar voto, ele vai comprar voto, ele vai fazer esse jogo sujo para conseguir voto. Ah, não, mas ele deu rancho lá na minha rua. Parabéns para quem ganhou o rancho. Mas para a sociedade, para o processo eleitoral como um todo, ele fraudou. Eu gosto quando alguém fala assim, não, eu peguei o dinheiro dele, mas não vou votar nele não, porque é picareta, vagabundo, então eu não voto. É, assim que é bom mesmo. Tinha que fazer. Se todo mundo fizesse isso, aí seria ótimo. Porque aí esses picareta, eu percebo que não adianta. Mas como eles fazem, por quê? Porque sabem que adianta. Sabe que compre o voto, infelizmente. Bom, estou aqui desabafando para vocês aqui, né? Eu sei que vocês sabem disso que eu estou falando, tudo. Está aqui, a minha amiga falando que estavam oferecendo 100 reais para adesivar os carros. Eu já recebi também mensagem. Mas, major, eu sou sua eleitora, não sei o quê. Eu vi que você já está adesivando o carro. Eu é, minha amiga, isso aí, vamos passar lá no comitê lá, nós estamos adesivando. Sim, mas vocês estão pagando quanto? Aí eu, já boto assim, as interrogaçõezinhas assim, né? Como assim? Tem até um memezinho engraçado, né? É sério isso, um cachorrinho com uma cara assim? Como assim? Sim, sim, pô, os candidatos estão pagando para adesivar o carro. Tá, mas eu vou ter que pagar para você adesivar o seu carro, é isso? Sim, claro, major, não, minha filha, negativo. Negativo. Eu acho que nessas horas eu deveria até nem responder. Às vezes, quando eu respondo, acho que é pior, mas eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não seguro, eu não consigo. Aí eu, isso é crime eleitoral, blá, 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 tem gente que entende, tem gente que fica puto, tem gente que, paciência, não gostou, morde a bunda. Essa aqui, que é o Menezes, está com a gente aqui também no Instagram, Antônio José, boa noite, meu amigo, Antônio José, o Leandro já falei, o Marcelo Almeida, o Marcelo é meu primo, o Marcelo lá no Paraná, está chegando em Manaus agora aí, na semana que vem, vamos lá, prosseguindo aqui. Então, vocês aqui que estão me assistindo, com certeza já viram, já receberam pedido, oferta de vender o voto, né? Então, infelizmente, não entrem nessa, porque isso aí é um, é um ganho momentâneo, é uma coisa assim, que vai ser tão superficial, você ganhar 50 reais para vender o teu voto, mas você vai prejudicar a sociedade como um todo, você vai prejudicar a sua cidade, vai prejudicar o seu estado, vai prejudicar a sua família, na hora que você precisar de atendimento, precisar de hospitais, precisar de, de serviço de qualidade na cidade, mas não vai ter, por quê? Porque a partir do momento que você vende o seu voto, você perde o direito de cobrar daquele político que você votou, porque o cara lhe pagou, aí você vai lá cobrar dele lá, não, meu amigo, eu já lhe paguei, a gente já está aqui, já lhe dei cenzão, você votou em mim, beleza, daqui a quatro anos a gente conversa de novo. Essa é a realidade, essa é a realidade, nua e crua, dor a quem doer. O que eu estou falando eu sei que vocês ouvem, já ouviram, não sou o primeiro a falar e não vou ser o último, mas eu não compro voto, não comento crime eleitoral, eu perco a eleição, como eu perdi em 2018 por 300 votos, perdi por 300 votos, com certeza se eu tivesse comprado voto lá, feito aqueles esquemas da FAS, eu tinha conseguido mil votos a mais, perco a eleição, não tem problema, mas eu não entro nesse jogo, não entro, não vou entrar nunca, quem me conhece, quem me acompanha, quem confia no meu trabalho, vote em mim porque acredita no projeto, acredita no candidato, agora, quem quer votar em mim porque vai ganhar isso, vai ter aquilo, vai ser isso, vai ser aquilo, está com o candidato errado, está falando com a pessoa errada, inclusive já falei para candidato, para candidato não, para eleitor, para a pessoa que me procura, a pessoa vem com esse tipo de papo, ela fala, mano, tu sabe, tu sabe quem eu sou, tu sabe quem eu sou, não é, sim, eu sou candidato, eu sou militar, eu sou bolsonarista, eu combato justamente o que você está me pedindo, tem certeza que você me conhece? Não, é, mas eu, então é por aí, Kevin Correa, quer dizer que eu tenho que adesivar meu veículo de graça? Bom, provavelmente isso é uma piada, mas tudo bem, vamos ver aqui, boa, o Márcia está online aqui com a gente também, bom, Luciana de Aguiar, está com a gente, minha amiga Luciana, está sumida, por onde você anda, está com a gente aqui acompanhando, seja bem-vindo, bom, pessoal, era sobre isso que eu queria falar essa noite com vocês, falar da nossa entrevista de hoje, novamente, indicar, para quem quiser assistir, está nas minhas redes sociais todinhas, está no YouTube, está no Facebook, a entrevista de 5 minutos de um mascate, e tentar passar essa mensagem, essa conscientização, sobre compra de voto, o problema que é esse costume antigo, o enraizado na sociedade, na política, e que é difícil de combater. Então, basicamente, a gente vai ficando por aqui, nessa live, estamos chegando aqui, aos nossos 30 minutos, eu não gosto de passar de 30 minutos, né, amanhã eu entro novamente, a gente vai manter as atividades de campanha, tem algumas reuniões, alguns eventos amanhã, em breve, estou marcando uma caminhada lá pelo centro, né, vou divulgar nas redes sociais também, e quem puder também acompanhar, e novamente estendo o convite, para aparecer lá no nosso comitê, na Rua Pará, número 553, bater um papo, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, todos são bem-vindos, todos estão convidados, amigos e amigas, quem me conhece pessoalmente, quem me conhece pela rede social, não tem problema, hoje mesmo eu recebi um amigo lá, que só me conhecia pela rede social, já fazia quase dois anos, e a gente pôs bater um papo ali, né, pessoalmente, tudo, que é muito melhor do que a gente conversar assim, assim é legal, a gente troca ideia, ler, eu vejo vocês, eu sempre vejo quem está acompanhando mais, vejo alguns amigos aqui entrando também, mas conversar pessoalmente é bem melhor, tá bom? Então vou ficando por aqui, uma boa noite, ah sim, faltou falar que o Mengão ganhou, para quem não sabe, o Flamengo ganhou mais uma, dois gols de Pedro, no último minuto de jogo, ganhou de 2x1 do Goiás, já estou comemorando aqui, já estou antecipado, tá bom pessoal, vou ficando por aqui, uma boa noite a todos, um bom prosseguimento da semana, uma terça-feira, uma semana boa de trabalho, de vitórias, e a nossa luta vai continuar, e assim vamos levando até o dia 15 de novembro, contando com apoio, com confiança, e com o voto de vocês, número 17 mil, fiquem com Deus, até a próxima, vou fechar aqui, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.